Essa música aqui é uma homenagem a Maria, filha do Parmenio, e a gente está tendo a sorte de conhecer mais de perto, uma amizade que se estabeleceu entre nós, para a nossa alegria. Essa música é de Chiguar, e chama-se Não Fala de Maria. Não fala de Maria, Maria lembra a mãe, que lembra aquele dia, que não é bom lembrar, que dia, que tristeza, que noite, que abria, que puxa a correnteza, que traz a mar e cia, e bate aquele vento, que lembra o assobido, que lembra o sofrimento que eu não mereci. Não fala não, desconjura, que só de imaginar, o tempo fica escuro, o espanto agita o mar, que lembra aquele dia, que lembra uma canção, que faz lembrar a Maria, e aí não lembra o não, e a coisa fica séria, é como um turvilhão, fazendo uma miséria no meu coração. A Mãe 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 M